Olá pessoal, eu sou o escritor Newton Nitro do Nitro Blog, meu blog de resenhas literárias e dicas para escritores, em onde eu posto os meus contos, livros e poemas para download gratuito, do Nitro Dungeon, que é meu blog de dicas de RPG, e do Melhores Seu Inglês, que é o meu canal do YouTube e a minha conta no Instagram de dicas diárias de inglês. E começa agora mais um Nitro Leituras, que é o meu vlog de resenhas de livros e quadrinhos que eu li e achei doido demais. E hoje eu trago para vocês a excelente série, uma excelente trilogia de fantasia contemporânea, focada por um público jovem e inspirada nos seriados Tokuzatsu, na prosa cinematográfica e empolgante e cheia de referências pop do Rafael Dacom. E essa série é a série Legado Ranger, que é composta de três livros, Cemitério de Dragões, Cidades de Dragões e Mundos de Dragões. É uma série inspirada nos seriados Tokuzatsu, que é aqueles seriados do Changeman, Flashman e, principalmente, Power Rangers. Então, Cemitério de Dragões. Então, eu vou falar aqui um pouquinho de cada um dos três livros dessa saga do Rafael Dacom. Cemitério de Dragões, que é o Legado Ranger 1, tem 352 páginas, é escrito pela Roku, é publicado pela Roku em 2014 e que eu li de 21 de outubro a 23 de outubro de 2017 desse ano. Então, vamos ver primeiro a sinopse. Um soldado de elite do exército americano, desaparecido em uma missão no Afeganistão. Uma africana, guerrilheira, crescida em meio a conflitos étnicos de Ruanda. Uma garçonete irlandesa, praticante de artes marciais mistas. Um hacker brasileiro, descendente de orientais. Um dublê francês, mestre em parkour. Cinco realidades distintas. Um fenômeno desconhecido faz cinco pessoas, sem qualquer conexão e espalhada pelo planeta Terra, acordarem em diferentes regiões de uma realidade devastada por um império de reptilianos e assolada pela escravidão. Os cinco iniciam uma jornada em busca de respostas, para sobreviverem no centro de uma guerra, envolvendo criaturas fantásticas e demônios dispostos a invocar perigosos seres abissais para servir aos seus propósitos. Porém, uma entidade pretende conectar o destino de cinco humanos e armá-los com uma tecnologia construída à base de metal vivo, magia e sangue de dragões. Uma tecnologia jamais vista naquela ou em qualquer outra dimensão, capaz de gerar heróis de metal. Batalhas empolgantes, romance, magia. Este é o universo épico de Cemitérios dos Dragões, inspirado em uma visão adulta e sombria das antigas séries Tokusatsu, como Jaspion, Changeman, Flashman, Ultraman, Power Rangers e tantas outras, que marcaram a infância de toda uma geração. E vamos lá para a nossa resenha de Cemitério de Dragões. Eu nunca imaginei ver uma versão em prosa dos saudosos seriados Tokusatsu da minha infância e adolescência. E só por essa ideia genial do Rafael Dracon, eu já saberia que eu curtiria o livro. Com a prosa rápida e cinematográfica do Dracon, então, foi doido demais. Foi uma leitura muito divertida. E o mundo ficcional criativo, eu achei ele muito bem construído e muito interessante. Feito de vários elementos, vários retalhos com um monte de referência. Eu gostei muito dos personagens. Construído de acordo com as convenções e expectativas de uma emulação do clima dos seriados estilo Changeman, Power Ranger. O tom do romance é mais para o juvenil. É mais uma literatura que a gente chama, nos Estados Unidos, de Young Adulto Contemporânea. Mas que acho que vai agradar os marmanjões, tipo eu. Eu achei muito legal. Por causa que o tom é mais sombrio, tem muita ação, muita violência. Misturado com os dramas mais característicos do gênero. Mas, como eu sou um nerdossauro, eu curti mais ainda foi o trabalho de criação de mundo. Feito em um estilo, assim, mistureba, bem divertido. Você tem dragões, alta tecnologia fantástica e o escambau. E me impressionou também o trabalho da narrativa de diversos lugares e pontos de vista diferentes. Feito em narrador onisciente, que é difícil de fazer e ficar legal. E que mantém uma certa integridade na obra e essa emulação dos seriados com um toque mais, assim, brutal. Mais sombrio. O Dracô mandou muito bem. Ele conhece muito bem o público para quem ele escreve. E sabe usar bem todas as referências de filmes de ação, séries de TV, videogames, entre muitas outras coisas para cativar os seus leitores. A prosa, principalmente nas descrições de cenas de ação, é muito emocionante e imersiva. Cheia, assim, de frases de efeitos, diálogos modernosos, né? Ao estilo dos filmes de ação e de séries de TV. A escolha da narração em POV onisciente ajudou a manter a trama coesa. Mesmo com tantos elementos sendo trabalhados ao mesmo tempo. Tirando alguns momentos, né? Que eu fiquei um pouquinho perdido. O clima de blockbuster, né? Pá! Muitas explosões combinou bem com o gênero, com o estilo, com a proposta da história. Outra coisa que eu gostei foi a pegada mais grim fantasy, que é o estilo de fantasia brutal, como eu gosto de traduzir, né? Do universo inspirado da série Tokugatsu. Então, é uma versão grim, é uma versão mais brutal, mais sombria, né? Da série, esse estilo Power Rangers. A trama tem, aí um aviso, né? Para os leitores, a trama tem muita violência explícita, muito sangue derramado. Cenas de destruição bem mais pauleiras do que as séries que a inspiraram. Outro ponto legal são as explicações dentro do esquema de ciência mágica, né? Dos poderes dos Rangers. Achei bem legal essa explicação. Fica a recomendação do cenário de dragões, principalmente para os fãs de literatura de fantasia juvenil, mais brutal, né? E para quem tem saudade dos Changemen, Power Rangers, Jaspion, Giban e todos os outros seriados doidemais que passavam, na minha época, passavam na TV Manchete, né? E vamos ver agora o volume 2. O volume 2 é o Cidade de Dragões, que é o Legado Ranger 2, né? De 320 páginas. A saga chega, né? No planeta Terra, nesse livro. Foi publicado pela Roku em 2015 e eu li de 23 de outubro de 2017 a 24 de outubro de 2017. A sinopse do Cemitério de Dragões diz o seguinte. Após lutarem grandes batalhas em Cemitérios de Dragões, a sinopse do Cidade de Dragões, né? Após lutarem grandes batalhas em Cemitérios de Dragões, Derek, Daniel, Romain, Amber e Ashanti estão de volta à realidade em Cidades de Dragões. O segundo livro da série Legado Ranger, a estreia de Rafael Dracon pelo selo Fantástica da Roku. Depois de terem sido enviados para outra dimensão, os cinco agora tentam seguir as suas vidas na Terra. Mas quando os dragões começam a aparecer em diferentes pontos do planeta, deixando o rastro de destruição e morte, eles se veem obrigados a assumir a sua responsabilidade e iniciam uma nova batalha que irá ultrapassar a barreira entre as dimensões e que pode significar o fim da humanidade ou a sua salvação. Repleto de ação e referências a séries japonesas que marcaram toda uma geração, Cidades de Dragões é a sequência perfeita para uma saga de fantasia épica. Então vamos para a nossa resenha dos Cidades de Dragões. Então depois do setup, da preparação do primeiro livro, chegamos a Cidades de Dragões, que é um episódio cheio de pancadarias épicas da saga Tokugatsu do Legado Ranger. Nesse volume, a ação fica ainda mais frenética, com pancadarias cinematográficas bem imersivas, em cenas imersivas de combate contra dragões de diversas partes do planeta, e aí entra também um vilão, aparece um novo, tem os vilões do antigo, né? Mas aparece um vilão, tipo aqueles vilões da semana do Power Rangers, que eu achei bem legal, né? Não vou dar spoiler. Que é uma luta, uma criatura humanoide medonha, então tem essa luta, faz um ponto, é um ponto de virada dentro da narrativa. É um livro mais de ponte entre o primeiro e o terceiro, né? Eu gostei do desenvolvimento bastante, da relação entre Daniel e Romain, que são os meus personagens favoritos da saga, né? Gosto muito, depois da Achante, porque a Achante é sensacional. Ah, o personagem de Achante é fantástica, adorei. Mas os meus favoritos ficaram entre Daniel, Romain e Achante. Mas o desenvolvimento, né? O foco aqui volta bastante para o Daniel e Romain, com direito a uma viagem ao submundo criminoso de Tóquio, muito bem descrita. O início merece destaque, né? Com uma cena surreal acontecendo numa partida de futebol no Brasil, pega o leitor logo de cara, recomendo, dá uma folheada quando for lá na livraria, dá uma folheada na cena inicial, que é bem doidemais. Mais referências pop são introduzidas nesse volume, com menções a saudosas séries como Flashman, Maskman, uma cena, tem uma cena íntima que, para mim, foi inspirada, né? Numa cena inesquecível do filme Alta Fidelidade, né? Do livro também, que é fantástico. Tem vários combates que lembraram séries de animes, me lembrou vários animes, assim, as cenas de combate, principalmente na parte final, e que compõem, tudo isso compondo o mosaico criado pelo Dracom, como cenário para a saga Rangers. Até um meca estiloso, assim, aparece na história. Em meio a essa aventura bem pulpe, o Dracom ainda encontra espaço para abordar assuntos muito interessantes, como o descaso mundial com os problemas de Ruanda, que é a terra da Axante, e a condição dos diversos pós-africanos, que são abordadas pelo ponto de vista, pelo foco narrativo na personagem Axante, que, por sinal, teve muito poucas cenas nesse romance, bem menor do que eu gostaria. Até na saga inteira, ela tem poucas, menos cenas do que eu gostaria de ver a Axante no livro. Como um livro de meio de trilogia, o final é inconclusivo, deixando um gancho forte para o livro seguinte que encerra a trilogia. O gancho é feito dentro de uma das melhores batalhas até o momento na saga. É bem dramática e cinematográfica, eu curti, e com os meus personagens, o Daniel Romain, que é doido demais. A prosa se mantém empolgante, com excelentes cenas de ação, diálogos bem engraçados e interessantes, principalmente os travados entre o personagem Daniel e Romain. Tem momentos trágicos, momentos de muita adrenalina, e como é adequado para um romance focado para um público mais jovem. Segundo os modelos do gênero, os personagens vão de um extremo emocional ao outro em questão de minutos. Eles berram entre si, ameaçam bater para depois se abraçar, enfrentam autoridades. Ninguém respeita a autoridade na saga. Enfrentam autoridade, dizem frases de efeito dentro de um clima bem divertido. Eu acredito que o Rafael se divertiu muito escrevendo o livro. E mesmo assim, apesar de ser mais juvenil e tudo, o nível de violência é alto, até nesse tem um pouquinho de sexo, e emulando a hiperviolência dos animes, e ressaltada pelo ponto de vista iniciante da narração. Então toda hora o foco da narrativa mostra os efeitos daquela destruição toda em personagens secundários, terciários, quaternários, e por aí vai. Então tem muito osso quebrado, sangue derramado, carnes rasgadas, e destruição em massa nesse livro, seguindo a mesma linha do anterior. E agora, para a gente terminar a saga Legado Ranger, Legado Ranger Vol. 3, que é o final mega apocalíptico, doido demais da saga, go, 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 Dragon Rangers, falou que o nome deles era Rangers, mas eu chamaria de Dragon Rangers, porque os poderes dele tem muito a ver com esquema de dragão, com sangue de dragão. Então a Sinop do Mundos de Dragões, batalhas épicas e dramas intensos compõem o Mundos de Dragões, terceiro e último volume da série Legado Ranger, do escritor e roteirista Rafael Dracon. Um dos principais nomes da fantasia nacional, e um dos escritores mais influentes do mercado literário brasileiro, Dracon apresenta um universo inspirado em uma versão adulta, violenta e politizada das antigas séries japonesas Tokusatsu, que marcaram a infância de toda uma geração. Depois de Cemitérios de Dragões e Cidades de Dragões, um portal se abriu e a conexão entre as dimensões se fez. Agora, os cinco sobreviventes levados a lutar numa guerra insana, envolvendo armaduras de metal vivo e sangue de dragão, se preparam para a luta final. Mas será que eles serão capazes de libertar a Terra, devastada por reptilianos, demônios e condenada à escravidão? Resenha! Vamos ver a nossa resenha do final. O final da saga Ligado Ranger é super ultra épico, culminando as tramas dos livros anteriores em um clima apocalíptico, que me surpreendeu, que mistura de maneira bem original e emocionante uma enorme quantidade de referências e homenagens, não só a séries de TV do estilo Tokusatsu, como a muitos lugares comuns, tropos que a gente chama em narrativa, de animes, séries japonesas de irmãos gigantes e também de filmes de ação, um monte de coisa. É um liquidificador. O livro final começa narrando, inicialmente, uma história que aconteceu simultaneamente com a narrativa de Cidade dos Dragões, para depois se tornar a trama principal. Dracon fecha todas as dezenas de arcos narrativos, mantendo o ritmo intenso de toda a saga em um clímax bem legal, que ainda reservou algumas surpresas para os leitores. São tantas histórias, tantos personagens, que eu fiquei pasmo, como é que ele conseguiu fechar tudo em apenas 342 páginas. Inclusive, eu li, esqueci de falar, eu li 25 de outubro, a 26 de outubro eu li, é uma leitura bem... ela flui bastante. Então, eu fiquei impressionado, como é que em apenas 342 páginas, ele acelerou o ritmo dos livros anteriores, ainda mais, e mantendo uma sequência quase ininterrupta de cenas de ação, pancadaria estilo anime e momentos inspirados em filmes blockbusters americanos, e que eu achei muito bem descritos. A descrição de cena de ação do Rafael me chamou muita atenção. É bem feita, é difícil de fazer. A gente que escreve é pauleira, cara. É uma ralação. E ele flui muito bem ali, aquela coisa estourando, o prédio caindo, é bem legal. O tema da condição dos países africanos, principalmente o de Ruanda, é novamente abordado. E dessa vez, de um ponto de vista bem interessante, com uma das personagens se transformando em Ruanda numa espécie de Wakanda, uma civilização africana começando a ficar bem tecnológica e poderosa, e sofrendo as consequências de sua ousadia perante a comunidade internacional. Eu achei, ó, bem doido. Bem doido demais. Os diálogos mantêm o estilo melodramático das séries japonesas, tingido de detalhes mais grim fantasy, ou fantasia brutal, com um grau mais elevado de violência, temas mais sérios do que os abordados nas fontes originais. O humor, muitas vezes calcado em referências pop, continua aparecendo no meio da ação, bem no melhor estilo Vingadores, assim, então tá popal comendo uma piadinha ali, outra ali, principalmente do romênio, né, e o que deixa o texto bem contemporâneo, bem modernoso, e, acredito, né, dialogando diretamente com o público-alvo do livro. As referências se multiplicam, as referências pop se multiplicam muito mais nesse volume final. Uma das coisas que eu mais curti, um minigame, quando você vai lendo o Legado Ranger, era ir identificando as referências. Então, só de cabeça, né, eu peguei as seguintes. Referências série Tokugasso. Power Ranger, Power Ranger, Changeman, Flashman, Maskman, Specterman, Ultraman, e Companhia Limitada, Robô Gigante, que era uma série, Jaspion, Giban, Jiraiya, Lion Man, no primeiro volume você já pega o Lion Man, Wind Specter, Cyber Cops, Metalder, Charivan, Kamen Rider, todas as versões do Kamen Rider, e Soul Brain. Essas são algumas que eu peguei, assim, de memória. Outras referências mais genéricas, que aparecem em diálogos de personagens, e outros elementos da história. Tem o Evangelion, né, os Colossus, assim, muito parecidos com a turma do Evangelion, os gigantão, os monstros, Velozes Furiosos, Duro de Matar, tem muita referência para o Duro de Matar, Cavaleiros do Zodíaco, Caverna do Dragão, né, o grupo, o próprio grupo dos Power Rangers, tem uma estrutura que lembra muito, e é uma dinâmica parecida do Caverna do Dragão, Attack of Titan, Godzilla, né, adorei essa referência, o final, assim, é de arrancar os cabelos, o final é sensacional, o Rafael está de parabéns. Jean-Claude Van Damme, os seus filmes, o Heroes, tem um personagem, né, que lembra muito o Hero Nakamura, animes de robôs gigantes, como Macross, Gundam, e tem um momento também, bem pirata do espaço, que eu achei, e principalmente o Clímax, né, naquele menor esquema do tropo, do lugar comum, Essa não é a minha forma final, que é o esquema meio Dragon Ball Z, que eu achei doido demais. Agora, eu imagino que ainda tem muito mais, né, pra quem leu a saga, coloca aí nos comentários aí, outras referências que encontrou na leitura. A mega batalha final é enorme, é gigantesca em termos de escopo, e bem apocalíptica, estejam avisados, ok? Gostei muito do fechamento da trilogia, que diverte ao mesmo tempo que crumpre a proposta de homenagear e recriar em literatura o saudoso seriado Stokuzatsa. Então fica a recomendação do Legado Render pra todos os fãs de literatura juvenil, de fantasia mais brutal, com muita ação, aventura, bem contemporânea, recheada de referências pop, com doses cavalares de violência, melodrama, diálogos com frases de efeitos, e momentos bem engraçados. E também recomendo a obra para iniciar novos leitores no universo da literatura especulativa. E fica aqui esse aqui, foi mais um Nitro Leituras. Convido todos vocês a visitarem o Nitro Blog, que é o meu blog de resenhas literárias, dicas para escritores, e onde eu disponibilizo meus contos e livros para download gratuito. Eu também trabalho com leitura crítica para escritores, onde analiso manuscritos, coloco minhas observações, impressões e sugestões para reescritas e edições. Basta entrar em contato, preços acessíveis. Também dou aula de inglês por Skype, aulas particulares, focadas em conversação e para todos os níveis. E conheça aqui no YouTube o nosso canal, o meu e da minha esposa Erika, o Melhor e Seu Inglês, que é um canal aqui do YouTube de dicas diárias de inglês. Siga a gente também no Instagram, Melhor e Seu Inglês. Fica aqui um grande abraço do Newton Nitro, aguardem o meu livro, o Marca da Caveira, que é o primeiro volume da trilogia Legião, que estou escrevendo para a editora Redbox, que é uma saga de fantasia medieval, sombria e adulta, que foi feita especialmente para o cenário de RPG A Era da Desolação, da editora Redbox. O Legião, A Era da Desolação, o livro de cenário de campanha, que também conta com os meus escritos, será o cenário oficial do jogo de RPG Old Dragon e deverá sair em breve. E vamos continuar lendo, pessoal, porque ler é Power Rangers! Doi demais! Dragon Rangers! Doi demais! E até o próximo Nitro Leituras! Appslets! E até o próximo Nitro Leitura! Obrigado.